Ouvir as batidas de um coração que chamou a atenção por querer um lugar em meu peito Não posso deixar o sujeito Parar ou alimentar com esperança e imaginação acima da razão Pois ninguém pode parar o coração quando está apaixonado Quer ter você ao meu lado em qualquer situação Inventou esta canção e deixou o seu legado Ferido, magoado Abriu a porta E concedeu o perdão Ouvir as batidas de um coração que chamou a atenção Por querer um lugar em meu peito Não posso deixar o sujeito parar Por isso alimento com esperança e imaginação acima da razão Ninguém pode parar o coração quando está apaixonado Quero estar ao teu lado em qualquer situação Escreveu esta canção Escreveu esta canção Deixou o seu legado E ferido e machucado Abriu a porta Lhe concedeu o seu legado Lhe concedeu o perdão Lhe concedeu o perdão Pois ninguém pode parar o coração quando está apaixonado Lhe concedeu o perdão Quer ter você ao meu lado em qualquer situação Em qualquer situação Escreveu esta canção E deixou o seu legado Perido, machucado Abriu a porta E lhe concedeu perdão Alô, grafete! Alô, grafete!